Foi apresentado hoje na Prefeitura de Rio Preto o projeto de contorno da linha férrea. Um desejo antigo da população, já que a situação, além de trazer transtornos para quem passa ali pelo local, já provocou vários acidentes, inclusive com mortes. Pelo menos 24 vezes por dia, essa cancela fecha e o motorista não tem escolha. Tem que esperar a passagem do trem. Às vezes a gente sai meio com pressa, acaba atrasando mais ainda. Atrapalha tanto para quem está indo como para quem está vindo. Às vezes a gente é atrasado, um trabalho. A linha férrea atravessa todo o trecho urbano de Rio Preto e há anos é alvo de muitas reclamações. Mais do que o transtorno, a grande preocupação é com os acidentes causados pelos trens que cortam a cidade. A última ocorrência registrada envolvendo a linha férrea foi bem aqui, no centro de Rio Preto. O trem que transportava soja descarrilou quando chegava à cidade. O acidente aconteceu em março de 2017. Os vagões tombaram no meio da rua. Apesar do susto, ninguém se feriu. Diferente do que ocorreu em novembro de 2013 no Jardim Conceição, quando oito pessoas perderam a vida. Eu fui lá ver, eu fui o primeiro a chegar, certo? Eu inclusive liguei para bombeiro, liguei para resgate, liguei para polícia, liguei para todo mundo. Ajudei a socorrer as vítimas. Faz anos e anos estou nessa mesma ladainha falando que vai tirar, mas eu não acredito que sai daqui não. Infelizmente não. As famílias vítimas da tragédia foram indenizadas, mas a maioria se mudou do bairro. Os que ficaram têm medo. Acho que é perturbador. Bastante o barulho, perturba bastante a gente, o medo de acontecer o acidente de novo. Por causa do trem eu já queria ter saído daqui. A solução para o problema agora parece que saiu do papel. Como contrapartida pela renovação antecipada do contrato, a concessionária responsável pelo trecho fez o projeto do contorno ferroviário. Estamos aqui hoje justamente para dar celeridade e cumprir uma etapa importante desse processo que são as audiências públicas da licença prévia. Saindo a licença prévia ela vem com as obrigações do PBA, do plano básico ambiental e na sequência a gente protocola a licença de instalação que sempre tradicionalmente nos empreendimentos é uma etapa mais rápida do que a licença prévia para a gente poder iniciar a obra. Pelo projeto, o contorno da linha férrea começa em Cedral, passa por Badibacite e retoma o traçado original na cidade de Mirassol, um total de aproximadamente 50 quilômetros de extensão. Esse investimento que importa em mais de 600 milhões de reais será fundamental para a segurança e os trilhos aqui permanecendo, e nós queremos que assim seja, nós faremos o transporte de passageiros com o trem metropolitano, regional, entre Cedral, Chimite, Rio Preto e Mirassol. Os estudos ambientais já foram realizados e encaminhados para análise da CETESB. 158 propriedades rurais devem ser desapropriadas. A obra deve começar já em 2023 e tem prazo de 38 meses para ser concluída.